Hoje aqui na Bari eu recebo a arquiteta Kátia Marques, conhecida por todos nós, já tantos anos no mercado. A gente estava batendo papo, 30 e poucos anos já, né? Completo 37 anos de formato agora, no fim do ano. Olha, parabéns! Obrigada, muito orgulho disso. Eu imagino. É que eu sempre trabalhei na área, então eu ando muito feliz com isso. Exatamente. Vamos falar um pouquinho do seu currículo, que a gente está batendo papo, mas é tão extenso que eu acho melhor ela apresentar, porque ela fez tantas especializações, que eu acho muito importante, porque realmente isso é um grande diferencial da Kátia, né? Você nunca para, né? Você está sempre buscando novidade aí para o pessoal, né? A gente não pode parar na vida, né? A gente não pode parar. Então, eu sou uma curiosa inata também, eu vejo coisas, eu quero saber mais, eu vou atrás. Isso é de mim. Da sua personalidade, né? Sempre fui. Então, depois, com a vida mais calma, né? Filhos criados, e... Daí eu comecei com essas especializações, eu tinha mais tempo para mim, e não parei, não. Eu já estou procurando outra. Bom, você fez arquitetura voltada para luxo, você fez arquitetura... Eu fiz arquitetura hoteleira. Hoteleira. São dois anos de especialização. Eu fiz arquitetura do luxo outros dois anos. Eu fiz extensão internacional em Milão de arquitetura do luxo. Eu fiz uma especialização em bares e restaurantes e afins. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá vendo, gente? É extenso, né? O currículo dela. Eu já estava... Ela estava me contando que... Eu até gostaria que você explicasse para a gente como que funciona isso. Onde os investidores te procuram. E aí você entra e reforma o comércio para depois ser vendido ou locado, né? Isso ficou um... Eu não sei de onde... Que eu trabalho só com investidores. Não. Eu faço muitas casas também. Eu faço de tudo. Mas eu tenho uma grande fatia de clientes que são os investidores. Eu sempre trabalhei muito com isso e a gente vai criando um certo nome nesse meio, daí um conta para o outro e acabam me procurando e isso virou um ciclo. Gosto muito de trabalhar com os investidores. É outro perfil de projeto, de trabalho. Outro perfil de tudo. E a Renata aqui da Baden é fantástica. Sempre está comigo, assim. Às vezes eu tenho dúvida. Eu ligo saber de material. Porque é óbvio que para investimento, para um imóvel de investidor, o material é ou... Muda. Muda um pouco o perfil. Exatamente. Renata. Por telefone isso. Viu? O que você me consegue disso, assim? É investidora ou é cliente particular? Isso já é de praxe. É muito bom poder contar. Porque ela me conhece tanto devido à parceria antiga. Então ela já conhece esse perfil também. É muito legal. Isso dá mais agilidade para você, né? Mas lógico, trabalhar com parceiros, o trabalho, o nosso serviço fica muito mais ágil. Fica muito mais ágil porque você pula um monte de etapas, né? Para chegar. O parceiro já te conhece, já sabe. E fora isso, a Renata e o Fernando, eles não são parceiros comuns, né? Eles são ágeis. Além da parceria, vem a agilidade. Então é isso. É muito bom. Mas, às vezes, é assim, eu construo para investidor, tenho empreendimentos grandes, bem grandes, reformo e para ser alugado ou vendido posteriormente. Isso tem dado certo, tem um volume grande de projetos para isso e, sei lá, né? Que bacana. É bacana, bacana. Mas as casas também você faz, as residências, né? Faço muitas, faço muitas. E você gosta, mas que estilo que você gosta? Eu sei que vocês estudam o perfil da família, né? Do cliente, fazem conforme o gosto. Mas a gente sempre tem uma tendência de estilo, né? Que estilo que você gosta? Se você fosse construir uma casa para você hoje... Ela ia ser extremamente moderna. Eu gosto, eu gosto bastante. Ambientes limpos, claros. É tudo muito limpo. Um minimalismo aí não tão exagerado. Eu gosto. Não gosto das coisas rebuscadas, não. Mas a casa não é nossa, é do cliente, não é? A casa é do cliente. Então, vamos lá. A gente estuda o perfil, vê como é, como faz, porque... Você entra na vida, na intimidade da família. Isso é muito bacana. Você tem que ter conexão. O cliente tem que confiar em você. E você, né? Se entregar para ele, né? É isso. É isso. É muito legal. Você sabe o que é engraçado? Não sei se vai dar para vocês irem aí, mas o olhinho dela brilha quando ela fala. Isso é realmente... Porque ela ama o que ela faz. Há tantos anos no mercado. Hoje, uma arquiteta de sucesso, né? Não só em Brascava, fora também. Então, isso é um orgulho para a gente. Você nasceu daqui? Eu mudei para cá com 14 anos. Faz bastante tempo. Eu sou de Marília. De Marília? No interior de São Paulo. Mais pertinho aqui, né? E eu, assim... Meu pai precisava trabalhar, era próximo daqui, estava difícil para ele. Daí mudou a família toda para cá. Eu era menina. Mas eu já mudei para cá sabendo que eu ia ser arquiteta. Desde pequena? Ah, eu sempre gostei. Eu sempre curti isso. Até eu, na época de vestibular, porque eu fiz arquitetura fora daqui. Eu fiz em Campinas. E meu pai, claro, né? Hoje eu entendo. Na época eu ficava muito brava. Porque ele tentava me seduzir para eu fazer odontologia. Porque o odonto era aqui. Ai, minha filha, eu faço odontologia. Olha, eu falo... Mas então, né? E fui ser arquiteta. Estava na minha. Tá, não adianta. Como que eu ia ser dentista, gente? Não tinha como. Você nasceu para ser arquiteta e faz com maestria. Eu faço com muito gosto e prazer. Com certeza a gente vê o brilho nos seus olhos. Ah, isso. Bom, a gente agradece, né? Você ter vindo até aqui à loja. Ah, lógico. Contando um pouquinho da sua história. Para mim, assim, é uma super honra a Renata ter me convidado para falar de mim. Gente, assim, como ela se interessa por mim, né? Como é isso? Olha, que legal ela dar esse projeto. Dá um espaço. Dá um espaço para a gente, né? E, assim, eu reitero o meu gosto de trabalhar com a Bada. Isso desde sempre. É muito bacana. A gente chega aqui e se sente em casa. Você viu que eu cheguei a pedir café? É. A menina foi fazer o café para mim, gracinha. Então, é assim, é muito em casa. Chega a ser um problema para a Renata. Mas é assim. Querida, foi um prazer, viu? Adoro sua fã. Espero tê-las mais vezes aqui. Podemos conversar quando você quiser. Sempre disponível. Obrigada. Muito obrigada. Um grande beijo. Até semana que vem. Beijo. 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 Beijo.